Aqui o Nil fazendo mais uma filmagem aqui, que agora aqui eu tive o privilégio de estar aqui as margens do rio Tocantins, em Palmas, Tocantins. Tocantins. E galera, muito lindo. Tudo aqui são barcos, aqui que são restaurantes, aqui é a beira d'água aqui do rio Tocantins. Muito show de bola, né? Ali fica a ponte que... Do outro lado fica Luzimangue, Porto Nacional. E aqui as margens do rio Tocantins. Vamos lá. 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 Valeu galera, um grande abraço, espero que gostem desse vídeozinho simples, mas com essa natureza exuberante aqui do rio Tocantins. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu galera, um abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu.